Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Super Sonic do filme? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, na verdade, fazer umas especulações sobre o próximo personagem que vai ser adicionado aqui no Sonic Movie Experience, tá ligado? Pelo que eu tinha visto, galera, não tem mais nenhum personagem do filme que vai ser adicionado, porque até a garra longa foi adicionado, foi adicionado o Tails Bust, ele pode adicionar pelo menos um sistema... Eu não sei se ela seria um sistema que ia ter speed, né? A garra longa. Mas, galera, o próximo personagem que eu acho que vai ser adicionado, eu acho que é segunda ou terça-feira, ele sempre atualiza ou domingo ou segunda ou terça, tá ligado? Vai ser o Shadow, mano. Vou mostrar alguns modelinhos pra vocês aqui que eu tenho do Shadow. Do Roblox é muito difícil você achar algum Shadow, tá ligado? Do filme, na verdade tem Shadow pra caramba, mas do filme é um pouco complicadão, né? Aqui eu queria mostrar pra vocês, ó, aqui foram as últimas... Cara, eu acho que o Shadow, se ele vir no jogo, ele vai vir com 120 minutos pra desbloquear ele, mano. Então, galera aqui, se não estiver jogando esse jogo, entra lá, joga. Eu já tenho vídeo já mostrando pra vocês onde pega a Esmeralda do Caos, tá ligado? O Baby Sonic e a garra longa são por tempo, então é mais rápido. Lembrando também, galera, eu vou entrar aqui no grupo do servidor aqui pra ver as sugestões da galera aqui que eles colocaram. Deixa aquele like, se inscreva no canal aí pra mais e vamos lá. Vou clicar aqui pra vocês. Esse aqui é o grupo deles, né? Equipe... Tá, a oriça azul porque eu traduzi, galera. Tá vendo aqui, ó? Blue Head Hug. Tá vendo? Bem-vindo, equipe e tudo mais. Aqui o jogo dele, ó. Garra longa agora foi adicionado ao Sonic Movie Spins. Esse aqui é o dono, né? Eu vou deixar a página desse grupo aqui pra quem quiser participar. Tem 22 mil pessoas, tá ligado? Aqui você pode mandar sugestões, ver o que foi adicionado, o que foi modificado e tudo mais, ó. A maioria da galera que tá comentando aqui, eles tão falando pra colocar o Shadow, né? Adiciona Spin Dash do Shadow. Na verdade, seria só o Dash, na verdade, normal, né? Como vocês gostam disso... É culpa sua. Há bastante sombras. Ele nunca adicionou uma... Deve não adicionar sombra, pois eles não continuam implorando. Ou ele tá falando pra galera que sempre pede sombra, o Shadow, e não vai ser adicionado. O Metal Sonic, galera, eu acho muito difícil adicionar, porque... Como esse jogo aqui é Sonic Movie Spins, não tem como adicionar o Metal Sonic se ele não apareceu no filme, né? Se tivesse aparecido, faria sentido. Porque não tem nenhum modelo padrão do Metal Sonic. Ou seria o Sonic... Cara, pior, se o cara criar, eu acho que tem como adicionar o Metal Sonic, tá ligado? O Metal Sonic e o Sonic, e o Sombra, na verdade. Na Sombra já tem modelo. Traga o que as novidades do Sonic Movie Spins? Na verdade, deixa eu ver. O que eu me lembro, galera? O Shadow é o último, mano. Não tem mais nenhum que foi de revelada, né? Nós temos Jim Carrey, os personagens humanos, eu acho muito difícil entrar nesse jogo aqui. Mas ele pode adicionar também. Mas eu acho muito difícil. Eu queria te dizer que se você pode colocar o Shadow em Sonic Movie Spins. É que eu gosto... Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer. Até eu quero o Shadow no Speed Simulator, né? Imagina isso aqui. Que é próprio só do filme, né? Adicionar, por favor, Sombra e consertar as coisas para que eu possa... Consiga... Ah, o cara não está conseguindo a Garra Longa. Que delineira. Por favor, adicione Sombra. Os modelos que eu queria mostrar para vocês, galera. Eu vou continuar lendo aqui, mas a maioria das perguntas, das mensagens da galera, é querendo o Sombra, né? Adicione a equipe de... Aqui não dá para ser Coruja. A Coruja tem, né? Que é a Garra Longa. Faça um robô gigante. Cara, imagina um... Ah, isso aí. Isso aí é muito da hora, mano. O robô do Egg. Nossa, é mesmo, cara. Pode ser adicionado um robô, mano. Galera, no jogo pode ser adicionado um robô do Robotnik. Aquele gigante. Ia ser muito da hora, mano. Isso aí é louco. Pelo menos uma versão um pouco mais reduzida. Não daquele tamanho, pelo amor de Deus. Mas seria legal, mano. Adicione Badniks. Que é aquele robôzinho, né? Cara, imagina selecionar o Planeta Cogumelo. Mano do céu. Tem um jogo que eu trouxe para vocês ontem. Que tem o... Que é um pouco mais quadrado. Mas tem bastante do jogo do filme. Que tem os cogumelos, né? Seria tão da hora adicionar os cogumelos. Atualizem os gráficos do Sonic e do Super Sonic. Fora, adicione Shadow, Silver... Ah, o Silver e a Amy, galera. Eu acho muito difícil os caras adicionar no jogo. Justamente porque não apareceu no filme. E esse jogo é do filme. Então tem que seguir a linha do filme. Mas seria legal um Silver e uma Amy versão... Se você procurar na internet, cara. Tem a textura ou o jeito em que ia ser o Silver e a Amy no próprio jogo. Tá ligado? Seria legal. Luta contra a chefe. Eggman. Da morte adiciona o Homem-Ovo. E pedra... Ah, é. O Agente Stone, eu acho que não. Aqui o cara só está falando bem. Cara, esse aqui seria da hora, mano. Já que o Sonic feio apareceu em algum filme. Seria muito interessante. Cara, ia quebrar o Roblox. Se ele adicionasse o Sonic feio no próprio jogo, mano. Nossa, ia ser muito da hora, ó. Eu ia curtir pra caramba, galera. Mas eu acho que o próximo vai ser o Sonic mesmo. Adicione o Hyper, né. Deixa eu ver. Qual é a próxima atualização? Que dia? Essa atualização aqui, deixa eu ver. Mostra a data. Ó, foi dia 22, galera. Dia 22. Então, se ele está fazendo por semana, vai ser dia 29, mano. 29 cai que dia. Dá um bizurro. Aqui eu não consigo ver pra cá. Deixa eu ver aqui no cantinho. Não, na verdade eu consegui. 29 cai domingo, mano. É bem capaz que ele atualize domingo, galera. Ó, falta 4 dias, mano. 4 dias pra não ter o Sombra já. Eu acho que vai ser o Sombra mesmo. Justamente porque é o último que apareceu no filme, né. E também tem mapas, mano. O mapas, galera. Os mapas dos servidores, não é ele que está fazendo, tá ligado? É outra pessoa. Então, ficaria legal. Vamos saber. Pegar, tem que jogar uma hora e pegar. Tá, tá. Equipe deu nisso. O resto eu acho que era a Eggman e tudo mais, né. Adicione a Eggman e Robotnik. Por favor, adicione. Ah, isso aqui já é os mais antigos, velho. Ou o cara está ficando maluco. Coisa que você poderia dar um impulso. Ah, sim. Está falando pra adicionar um poder, né. Porque aqui está falando de adicionar uma garra longa. O impulso de garra longa. Ó. Me dê garra longa. O cara me dê garra longa, por favor. Os caras são doideiros. Faça uma atualização para se você tiver Super Sonic e vai correr em 5, você se transforma. Ó, seria legal, hein. Com Sonic normal, né. Você começa a se girar em 5. É, mas na verdade não. A atualização que eu queria que ele lançasse, galera, seria aquele sistema de achar 7 esmeraldas do caos. E depois conseguir a forma do Super Sonic. Isso seria da hora, tá ligado? Porque se a gente vai ver a galera entrar pra jogar, tá ligado? Eu tenho que jogar esse jogo pela primeira vez. Ó. Eu gosto do Baby Sonic. Baby Sonic eu achei legal também, mano. Eles estão apenas tentando nos seus personagens. Também se o jogo é legal, ótimo trabalho. Não entendi muito bem. Tem uma vez que essas traduções aqui, galera, eles invertem todo o sentido da palavra, tá ligado? Mas é mais ou menos desse jeito. Garra Longa é um personagem que aparece na série de filmes. Sou em Terra de Huggy, produzida pela... Ah, isso aqui o cara tá traduzindo tudo o negócio. Aqui algumas descrições. Ah, quem foi a voz do Knuckles. Que é o Elba Adriss. Ah, o cara do Hobbs and Shaw. Por favor, adicione o Dunnett Lord... Lord Dunnett... Cara, isso aqui eu achei que ficaria muito sem sentido no jogo, tá ligado? Adicionar os personagens humanos. Eu acho que ficaria muito paia. Ah, deixa eu ver aqui. A galera pede, mas eu acho que ficaria muito esquisito, então, essas partes. Eu tenho alguns modelos aqui, cara, que eu quero mostrar pra vocês como seria, tá ligado? Eu vou abrir aqui já e já volto. Aqui, galera, temos alguns personagens de como seria, né? Aqui, só mostrando pra vocês um do lado do outro. O Sonic do filme normal. E o Shadow do lado dele, né? O Teninho até que tá legal pra caramba. O Teninho do Shadow, galera, vai ser bem parecido com o gráfico do Sonic mesmo, né? É diferente, mas é bem na hora, mano. Estilinho dos dois aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui seria uma forma super dele, né? Deixa eu tirar o menos um aqui, ó. Na verdade, acho que esse aqui é o máximo que dá pra mostrar pra vocês assim, tá ligado? Mas seria o poder dele. O cara colocou vários saios em volta e ficaria muito da hora desse jeito, né? E a cara desse aqui tá muito parecida com o do Sonic normal, né? A única coisa diferente é o cabelinho atrás ali. Ó, essa aqui é um modelo muito legal que fizeram. O Teninho, deixa eu ver, o outro Teninho também tinha esse tema. Não, esse Teninho aqui seria mais original, ó. Tá vendo? É um tênis padrão dele. Esse aqui já seria o pé dele. O tênis seria padrão dos jogos, né? Deixa eu ver na luva. Esse aqui tem o... O anelzinho na luva também, ó. A diferença de um pro outro. Esse aqui ficou louco, mano. Olha o estilo. O Teninho também, ó. Não vai dar pra saber se o Shadow vai ter o mesmo sistema dos tênis com proporção, né? É pra daí dar aquela corridinha muito louca. Proporção boladeira, né? Mas tá aqui. E esse aqui é o último que eu tinha pra mostrar pra vocês, ó. O estirinho ficou muito da hora, tá ligado? A orelha aqui do cabelo desse aqui. Vai ser muito louco. Como é uma versão mais Roblox, galera, eu acho que ele vai deixar mais voltado pro Super Sonic, né? Agora eu vou entrar um pouquinho lá pra jogar pra vocês. Acho que acabou os modelos, né? É assim, só alguns modelinhos que poderiam ser dado no jogo. Vamos entrar lá pra jogar um pouco. Aí, galera, entramos aqui já. Já deu jeito de clicar no play aqui, só pra ir mais rápido. Porque essa parte, ele vai te mandar pro servidor pra depois você ver onde tá todo mundo, ó. Aqui, ó. Aí, pronto. Carregou o meu. O que eu tinha falado pra vocês, galera, o sistema de teleporte aqui, ó. Dá pra ele selecionar bastante mapas aqui, ó. Selecionar o mapa da fase cogumelo, mano. Do planeta cogumelo. Isso é muito da hora, mano. Só que, como eu falei, é outra pessoa que faz os mapas pra ele. Não é ele, tá ligado? Ele só faz as texturas e coloca aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui a minha garra longa. Cara, imagina esses lotes lotados de personagens, galera. Faltam mais uns três aqui pra baixo aqui ainda. Só fazer um rolamento aqui já fica legal pra caramba. Eu tô com Sonic. Eu tô com Sonic normal, né? É, por que que eu não consigo pegar? Ah, consigo sim. Eu tava sem a forma Bustzinha, galera. É o Bust do Bust, né? Porque ele fica mais rápido ainda. Eu tô com 83 minutos nesse jogo, né? Eu vou ter que esperar. Cara, pelo levantamento ali, eu acho que é 120, galera. Pra pegar o próximo, tá ligado? Eu vou tentar ficar um tempo aqui. Eu acho que pro Roblox desconectar você, eu acho que é uns 20 minutos, né? 20 minutos ali, já dá 100, pá. Aí mais 20 minutos, já era. Fora esse vídeo aqui, ó. Isso que eu tava falando pra vocês, ó. Se pegar... Deixa eu tirar a iluminação aqui. Tirou? Tirou, ó. Se pegar cada esmeralda desse aqui e espalhar esse mapa aqui mesmo, já fica muito da hora, mano. Ele dá aquele diferencial maroto. Deixa eu pegar o meu Super aqui. Uma pedida aí que os caras estavam fazendo também, galera, é trocar essa textura, ó. A textura do rosto do Super Sonic, tá vendo? Eu acho que tá legal pra esse jogo, né? Porque esse aqui é o modelo desse cara, mano. Ele dá um diferencial, mas fica bem legal, tá ligado? Já que é o modelo próprio do cara. Então vai ficar louco, ó. E mudar um pouco, se ele utilizar esse mapa de Green Hill, vai ficar legal também, mano. Tem algumas coisas que tem a ver, tipo essas trilhazinhas, tá vendo? Aquela montanha ali. E aquele outro lado de lá que não faz sentido nenhum, ó. Aqui ali, ó. Eu chorava que era pra pegar alguma coisa, mas é só uma ilha perdida aqui depois de um looping. Já que não tem como dar looping aqui, ó. Ó. O mais que tem que se fazer é se você bater e que cai e ir pro lado ali, não tem como dar looping, né? Mas esse jogo é legal, cara. Eu gosto pra caramba desse jogo. Eu espero que ele lança a atualização domingão. Se lança a atualização domingão, eu já trago o vídeo pra vocês já, mostrando o Shadow. Vamos torcer pra que seja o Shadow também, porque eu quero pra caramba que tenha o Shadow aqui desse jogo. Curtiu, chequei o like. Compartilhe o vídeo comigo. Se inscreva no canal. Entre no jogo, vai estar na descrição aí, junto com o grupo. Participe do grupo lá pra dar aquela flarecida. E até a próxima. Valeu, galera.